Bom dia a todos, obrigado pela presença de vocês. Hoje nós estamos reunidos aqui para apresentar o Ricardo Lomba, que está assumindo agora o cargo de vice-presidente de futebol do Flamengo. O cargo de vice-presidente de futebol está vago já há algum tempo. Eu vinha acumulando a função, mas esse tempo todo a gente vinha buscando alguém que tivesse o perfil, que tivesse as condições, que tivesse, como o Lomba está, totalmente alinhado aqui com os princípios e a orientação da administração do Flamengo. Ele mesmo tinha algumas limitações, alguns impedimentos que conseguiu contornar. Então, a partir de agora, ele passa a fazer parte do nosso time e vai conviver com vocês quase que diariamente. Então, ele, vocês todos já pesquisaram aí sobre a vida dele, é um torcedor de arquibancada, como eu, trabalha na Receita Federal e vai a todos os jogos. É um rubro-negro apaixonado, mas que tem uma experiência na área gerencial, governencial, acostumado a liderar equipes e, recentemente, era o vice-presidente do nosso Conselho Deliberativo. Então, está apresentado. Bom, boa tarde a todos, bom dia a todos. É um prazer estar aqui, fazendo parte desse time. Agradeço muito ao presidente ter me dado a honra de poder compor essa equipe aqui do Flamengo. Sempre acompanhei o time há 40 anos que frequenta os estados, viajo atrás do Flamengo e poder fazer parte agora, poder estar mais perto, realmente é um motivo de muita satisfação. É um prazer muito grande, uma honra muito grande poder servir o Flamengo. Espero que a gente possa, junto com a turma que já está aqui, com a equipe do futebol, possa fazer um bom trabalho, possa corresponder às expectativas, e possa ajudar o Flamengo a conquistar as vitórias, conquistar os títulos, fazer a nação feliz, fazer todos nós felizes. É o ponto que ajuda de todos os Flamengo de bem. Nós precisamos de uma corrente positiva, de força para ir para frente, para ultrapassar esses obstáculos e chegar às vitórias. Tenho certeza que a gente vai conseguir isso. O elenco é muito capacitado. Nós temos uma estrutura fantástica aqui no CT, profissionais de primeira linha. Então, o sucesso em breve, o sucesso pleno, em breve, chegará com esses títulos, a que me referi. Torço muito para que isso tudo dê certo e que a gente possa contribuir para o sucesso do Flamengo. Bom dia, Ricardo. Bruno Gilfrida, do Globo Esporte.com. Tudo bem? Bem. Queria que você falasse do tamanho dessa sua missão como vice-presidente de futebol do Flamengo. Você falou dos títulos, enfim, das conquistas. Essa é a sua principal missão aqui? Se não, qual você acha que é a sua principal missão nessa nova função? Bom, acho que o tamanho da responsabilidade realmente é muito grande. Uma responsabilidade muito grande. O Flamengo é muito grande. A torcida do Flamengo é muito grande. Mas eu só aceitei esse desafio porque acho que junto com a diretoria, junto com o departamento de futebol, junto com os atletas que aqui estão, nós temos todas as condições de alcançar os objetivos. O Flamengo, a gente tem sempre que pensar em títulos e eu acho que a minha missão é contribuir com todo o departamento do futebol, assim como toda a diretoria, contribuir para que o Flamengo alcance os títulos, seja bem-sucedido, alcance as vitórias. Eu acho que a minha missão é justamente essa, somar o time para junto com eles e a gente conseguir resultados positivos. O presidente falou, quando te apresentou, que há algum tempo já pensava nisso, mas que tinha algumas pendências que você precisava resolver. Você já estava ciente do convite? Você esperava esse convite? Ou foi uma surpresa para você? Todo rubro-negro apaixonado tem muita vontade de servir ao Flamengo. Eu tenho o privilégio de conviver com essa diretoria desde o início. Então, estamos sempre à disposição. Eu não esperava o convite viesse agora, já tínhamos conversado em outras oportunidades, mas por outras razões eu não pude aceitar. mas dessa vez conciliou a vontade do presidente, a minha disponibilidade, com a vontade de servir o Flamengo, e aí acabou dando certo. Você falou da sua disponibilidade. Você, como os outros vice-presidentes, também tem outras atribuições. Como é que você vai conseguir conciliar tudo? É um problema a ser resolvido também? Já é algo que você tem pensado, que você com certeza pensou antes de aceitar o convite? Isso já foi planejado, para ter minha atividade profissional. Isso já foi pensado, já foi conversado com o presidente, já foi equacionado, e com certeza vou ter tempo para dedicar bastante horas do dia para o Flamengo, e também desenvolver minha atividade profissional. Tudo bem, Maderno? Boa tarde, André Pessoa, do Sport TV. Eu ia te perguntar se você já chegou a ter um primeiro contato oficial, se vai ter, você até citou a questão de buscar título. Imagino que a frente principal é a sul-americana nisso, mas ainda tem também a possibilidade do Campeonato Brasileiro, ainda em disputa. Mas como é que você vê esse momento do Flamengo atual, depois de uma disputa de título, vindo dessa derrota para a Ponte Preta, que tem agora já um clássico pela frente, como é que você pode falar desse momento que você chega na vice-presidente de futebol? Bom, eu chego com muita expectativa, com muita vontade de contribuir, com muita vontade de ajudar a equipe que aqui está, de integrar esse departamento do futebol e dar minha contribuição. Não, realmente não foi o que nós esperávamos, o resultado da Copa de Preta, assim como não foi o que nós esperávamos com o resultado da Copa do Brasil. Mas acho que temos um elenco muito qualificado, com totais chances de levantarmos o caneco da sul-americana e ainda fazer um bom papel no brasileiro. Acho que ainda temos uma oportunidade muito boa de fechar o ano bem. E é isso que a gente vai buscar. Tenho certeza que os jogadores estão com esse pensamento, o departamento de futebol está com esse pensamento, o presidente, e todos nós. Bom dia, Lomba, bom dia, presidente. Lomba, primeiro para você, gostaria de perguntar se, analisando o elenco, você já elogiou bastante o elenco do Flamengo, se você já identifica alguma coisa a ser melhorada para a próxima temporada, quais são esses pontos a serem melhorados na sua visão? E para o presidente, depois, gostaria que fizesse uma análise presidente desse atual momento do time, acabou perdendo a final da Copa do Brasil, mas ainda está vivo na sul-americana, tem a luta pelo Campeonato Brasileiro ainda, uma análise sua depois. Bom, em relação ao elenco, como eu já disse, eu acho que o elenco do Flamengo é um elenco extremamente qualificado e está entre os melhores do Brasil. Essas análises pontuais do que precisa ser feito, eu acho que ainda há algum espaço para a gente começar a conversar, trabalhar isso, identificar alguns problemas, mas tenho total confiança nesse time, nesse elenco, acho que é um elenco bastante competitivo, com totais, reais chances de sermos campeões da sul-americana e encerrarmos bem o Brasiliano. Bom, com relação ao que nós vamos fazer nessas competições que nós estamos disputando no momento, acho que a obrigação do Flamengo, em primeiro lugar, é ganhar todas as partidas. Então, o nosso foco no momento é o Fla-Flu, o Fla-Flu da quinta-feira que vem. Mas nós estamos em sétimo lugar no Campeonato Brasileiro, não é uma posição que nos agrade, nós fomos, obviamente, deixamos a desejar em relação àquilo que era o planejado, que era o desejo e a expectativa de todos nós e da torcida. Porém, faltam 13 jogos e nós temos a obrigação de ganhar todos, de lutar para ganhar todos e fazer a melhor campanha possível no Campeonato Brasileiro. Até agora, você poderia especular que várias razões podem ter contribuído para que o nosso desempenho não tenha sido tudo aquilo que a gente esperava. É claro que nós estávamos até uma semana atrás divididos entre o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. Chegamos à final da Copa do Brasil, perdemos nos pênaltis, mas ninguém gosta de perder, independente em que circunstância seja. Com relação à Sul-Americana, eu acho que nós temos duas partidas muito difíceis com o Fluminense agora. Se nós passarmos, vamos para a semifinal. e temos grandes chances de chegar à final. É questão de ir respeitando o adversário, mas trabalhar bastante para chegar lá. É claro que não é o mês de outubro que a gente estava imaginando quando começou o ano, mas a nossa obrigação é passar por cima de tudo isso e fazer o melhor possível e tentar ganhar tudo o que a gente tiver daqui para a frente. Olá, presidente. Tudo bem? Vai ter alguma outra mudança no corpo técnico ou vai ser só a sua entrada mesmo? Vai ter alguma outra mudança? Como é que está nesse momento? Eu acho que ainda não tenho condições de responder essa pergunta. Estou chegando agora. Tenho que conhecer todo o time aí, e conversar. Mas eu acho que mudanças acontecem se existir a necessidade. A gente analisando aqui, trabalhando, vendo se há alguma necessidade, a gente vai sugerir mudanças. Mas se identificarmos que estamos no caminho certo, essas mudanças não serão feitas. Uma pergunta para o presidente Bandeira. Tudo bem, presidente? Se o senhor pudesse ilustrar um pouquinho quanto talvez a falta dessa figura de um vice-presidente de futebol, esse cargo que o senhor acumulou durante esse ano, quanto que poderia, de repente, talvez ter te ajudado pessoalmente, ou quanto que essa função vai poder atuar a partir de agora, e especificamente quais seriam as atribuições do Ricardo Lomba mesmo? Claro que a presença do Lomba daqui para frente vai me ajudar muito, porque é uma pessoa totalmente alinhada conosco, uma pessoa extremamente competente, bem-intencionada, e um grande rubro-negro. Mas a administração do Flamengo, no futebol e em todos os outros setores, ela permanece totalmente profissional. Então, o departamento de futebol do Flamengo é gerido por profissionais, assim como são todos os outros departamentos. O presidente e os vice-presidentes têm um papel estratégico importante e complementar a administração profissional. Como eu deixei claro aqui no início, desde que o último vice-presidente, o Flávio Godinho, saiu, a gente vinha buscando, estudando a possibilidade de preencher a vaga, porém, nunca foi nosso propósito fazê-la de qualquer maneira. Nós tínhamos que encontrar uma pessoa que estivesse preparada para a função, que estivesse alinhada conosco, e depois de algum tempo, acabamos encontrando aqui, conseguindo convencer o Ricardo Lomba a encarar esse desafio. mas eu sempre fiquei bastante tranquilo em acumular as duas funções, porque eu sou respaldado por um excelente trabalho dos nossos profissionais. Obrigado, senhor. Obrigado, pessoal. Eu vou fazer uma imagem de apoio. Pode ficar aí, Pé. Por favor. João Pedro, vamos lá. João Pedro, vamos lá. Presidente. João Pedro, vamos lá. Está lendo. Obrigado, senhor. Foi? Obrigado. Obrigado, senhor.